Adivinhe o nome da música com emojis? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! Oi galera! Será que com os emojis como dica, você irá conseguir saber qual é a música? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje! E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa! O link do Instagram está aqui na descrição! Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas! Vamos tentar adivinhar? Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio traz em mim Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão Que só manda mensagem E o silêncio traz em mim Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca E o silêncio traz em mim E o silêncio traz em mim Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que eu... E tem que ver se eu... E o silêncio traz em mim E o silêncio traz em mim O silêncio traz em mim E o silêncio traz em mim E o silêncio traz em mim O que faz é te enamorar ter duzentos reais Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que... E então galera, conseguiram acertar quantos? Me conte nos comentários o seu resultado E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal Se você gostou do vídeo de hoje Compartilhe no WhatsApp e nas suas redes sociais Para pelo menos um amigo ou familiar Para que ele também possa se divertir Beijos galera E até o próximo vídeo